Veja que hoje eu tenho um trailer diferente, super estiloso. O cliente caprichou em cada detalhe que ele escolheu. Então esse aqui nós temos uma cozinha em compensado naval, com uma cor in natura. Então praticamente na cor tradicional que vem o compensado naval, ficou uma cor bem diferente, bem bacana. O cliente optou em colocar um aquecedor de passagem a gás, que ele é opcional, né? A torneira ducha também é opcional. E esse trailer está bem equipadinho, a cozinha ficou bem charmosa. Então nós temos aqui uma mesa retrátil para o uso, né? Aqui nós temos um espaço para o micro-ondas de 20 litros. Os aéreos a gente tem no tamanho padrão. Estou mostrando aqui para vocês. Aqui embaixo nós temos o voltímetro com o carregador de celular aqui junto, né? Aqui na parte de baixo nós temos uma gavetinha. Ó, uma gavetinha para talheres, padrão. Então é uma cozinha padrão. As portinhas de correr. A parte da hidráulica aqui embaixo, com a torneira ducha. O voltímetro, ele tem uma tampinha. Eu abri só para mostrar para vocês. Então a gente tem uma tampinha para colocar ele. Aqui, frigobar de 45 litros, que é o padrão. Na montagem padrão ele vem junto. O cooktop também vem junto. Então os únicos itens opcionais nessa cozinha são o aquecedor de passagem a gás e a torneira ducha, tá? Este cliente já vai levar o trilheiro emplacado. A gente tem o seu serviço para oferecer. Quando o cliente já não quer ter mais aquela função de ir no detrão, né? Fazer o emplacamento. A gente já pode dar prontinho. Aqui na lateral, um paralama, bagageiro escada no laranja boreal, que ficou muito bonito. Lá em cima, o climatizador. Ó, naquela parte branca, temos o climatizador. Arandela lateral. Então aqui é a portinha com o porta controle ou celular para carregar. Então já é item de série. Esse cliente, ele não optou em colocar o piso vinílico. Então a gente tem o compensado naval diretamente pintado de cinza, combinando com o sofá cama dele, que é cinza. Os armários também ficaram combinando, né? Com o sofá cama aqui, com o pegador cinza de alumínio. Climatizador funcionando. Aqui temos o controlezinho remoto do climatizador. O porta-copo, que é brinde da casa. E as telas mosquiteiras que já acompanham a montagem padrão, tá? Ele também optou em colocar um suporte de TV. Então lembrando que o suporte de TV e o sofá e a antena são itens opcionais do cliente, tá? Aqui na frente da túlia, nossa túlia nova, na cor preta, que ficou bem bacana. É o primeiro com a túlia nova na cor preta. Então veja que ela ficou super charmosa, tá? Combinando aqui com os acessórios, ficou bem bacana. A bússola, pessoal, que a gente também tá colocando, né? Lembrando que no sul temos a Scorpion Trailers. Aqui, fechaduras novas, importadas. Então esse cliente aqui, a gente tá com bastante sol, vocês não vão conseguir ver direito. Mas ali tem um inversor da usina e uma bateria de 50 amperes, que depois ele vai aumentar a capacidade dessa bateria. Então aqui nós temos, vai junto, né, a ligação elétrica geral com o adaptador. E aqui a gente tem a tomadinha pra fazer o uso do inversor e alimentar geral. E quando não estiverem usando o inversor que estiverem no camping, né, que não vai ser necessário usá-lo, a gente usa essa tomadinha pra colocar o carregador de bateria, tá? Então tudo isoladinho, protegido, pra não ter problemas de choque. Aqui tá a caixinha da antena dele, que vai naquele suporte ali em cima, tá? Então ali a gente já tem a espera, o suporte já vai pronto. A gente só abre a antena que tá dentro da caixinha dela e coloca lá no suporte pra fazer o uso. Eu vou deixar aberto aqui pra mostrar o outro lado que a gente tem o botijão de gás P5. Então aqui na frente é a rodinha de manobra, o engate de acoplamento da álcool. E aqui nós temos o nosso gás, o P5. Ó, eu vou botar ali mais pra cá pra vocês verem. Então o botijão P5, cabe até um P8, vejam que a gente tem espaço em cima pra colocar o P8. Mas esse que a gente optou em colocar o P5, fica bem bacana. E ainda temos um espaço sobrando aqui, pessoal, pra colocar extensão, mangueira de água. Então ele já vai com um espaço bem melhor nessa tulha aqui. Ela é bem maior do que aquela de alumínio xadrez pra pôr o ar-condicionado em cima. E pessoal, aqui também temos mais uma questão. Colocando essa tulha e não tendo sistema de freio, é possível não colocarmos uma condensadora quadrada de ar-condicionado aqui. Então se o cliente quiser colocar depois o ar-condicionado, ele vai ter condições suficientes de colocar depois. O nosso chassis, ele já vem com a espera pra passar a tubulação do ar-condicionado, né? E ali dentro do quarto ele vai optar em tirar um armário ou colocar abaixo do armário desse ar-condicionado. Aqui na lateral, vejam que ficou bem bonita essas cores no preto, elas combinam bastante. A gente tem a saída do gás aqui que a gente deixou combinando também. E aqui a entrada de água, né, pro reservatório. Mas também a gente tem registro ali embaixo, ó, que dá pra gente colocar o engate rápido também da mangueira diretamente no camping. Aqui nós temos os niveladores automáticos, né, modelo novo, que eu já mostrei pra vocês anteriormente nos vídeos. E lembrando, pessoal, que o nosso reservatório de água da cozinha é 50 litros de água potável e 20 litros de água servida. Nosso chassis é galvanizado. Então, além de ser em perfil enrijecido pra deixar ele ainda mais forte e mais seguro, ele é galvanizado, tá? Outra coisa que a gente gosta de salientar também é que o nosso trailer usa sistema de suspensão álcool, eixo de torção. O que é de melhor no mundo hoje, a Scorpion utiliza pra deixar os nossos clientes seguros da viagem e ainda mais confortável na sua viagem, nas suas férias, no seu acampamento de final de semana, tá? Pessoal que gostou, dá um like, dá um joinha. Se inscreve no canal que a gente tem mais algumas novidades chegando por aí, mais alguns vídeos que vamos postar no canal. Em seguida teremos o Jornada 2 Plus, que ele vai ganhar 25 centímetros a mais de comprimento. O dormitório dele vai ficar com uma cama de queen size, praticamente, 2 metros de comprimento, porque a nossa cama normal, ela tem 1,88. Até eu vou chegar aqui no dormitório novamente pra mostrar pra vocês que ela fica bem bacana. Então aqui a gente tem 1,45 de largura interna, e nós teremos 2 metros de comprimento. Hoje a gente tem 1,80. Então vai ficar uma cama super grande, super confortável. Então preparem-se que em seguida teremos o Jornada 2 Plus. Vou fechar aqui a portinha. Super prática pra fechar. E acompanhem o nosso canal, se inscrevam, entrem em contato com a nossa equipe de vendas pelo WhatsApp. Vou colocar a descrição desse vídeo, desse trailer, abaixo do vídeo, pra vocês olharem os opcionais, olharem os itens de série, olhar o valor inicial. Tem o nosso site também pra vocês darem mais uma olhada. E querendo conversar um pouquinho comigo, com a nossa vendedora, nossa equipe de vendas, pra gente poder dar uma orientação na hora de fazer um orçamento sem compromisso, orientar qual é o melhor trailer pra vocês. Entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês e esclarecer todas as suas dúvidas, tá pessoal? Vou deixar o link do WhatsApp abaixo também pra vocês entrarem em contato. Dá um like, dá um joinha e se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho